O Boruto ainda é um genin, só que o Maker Trevi já mostrou mais técnicos do que o Kakashi, que é dito como possuidor de mais de mil jutsus ele mostrou dominar pelo menos três elementos, sabe fazer coisas com o Rasengan que nem o Naruto sabia sabe fazer combos incríveis com os clones dele e muito mais lembrando, ainda sendo um genin de 12 anos só que como se já não fosse o bastante, ele ainda pode acabar aprendendo o modo Senin bora ver isso E aí Nerd Trunks, Peter aqui, galera o curso Desenhando Anime está com uma aula grátis aqui no Youtube queria só avisar vocês que vocês podem assistir essa aula, vocês vão curtir demais só essa aula já vai dar uma base bacana pra vocês, pra já fazer o primeiro desenho de anime o primeiro personagem de mangá, assistindo uma aula aqui dentro do Youtube, o link tá aqui na descrição assiste, eu tenho certeza que já pode começar a mudar o que você pensa sobre desenho curso Desenhando Anime está bombando, clica aqui no link da descrição ou no primeiro comentário fixado vamos lá Galera, você gostando do Boruto ou não, tem que admitir que o moleque é muito forte pra idade dele, concorda? ele não tem nem pentelho ainda, já bateu de frente e derrotou ninjas muito poderosos e mesmo que você não queira admitir que o Boruto é forte, já é um fato acurado no anime, não tem jeito antes mesmo de se tornar um genin, sendo estudante da academia ninja o Boruto foi elogiado pelo nosso mito Kakashi Hataki, o sexto Hokage né, como sendo um ninja prodígio que já tinha o nível de um shunin, fora que em vários outros momentos ele demonstrou ser um gênio de verdade, capaz de reparar em detalhes que nem mesmo outros ninjas experientes repararam, como foi lá no caso do sangue do Jirai no Urashiki além de ser um gênio poderoso que saiu da bola esquerda do Hokage, o Boruto ainda conta com um detalhe extremamente letal, o karma, o karma, ah não era isso não né, mas enfim então o cara já está bufado de poder, concorda? só que como se não bastasse tudo isso, parece que o menino Borutinho ainda vai ganhar de quebra outras técnicas ainda mais poderosas, como o modo seninho você quer saber de onde que eu estou tirando isso? então mete seu dedo no like que eu te explico não, eu vou te explicar mesmo que você não meter o dedo no like, mas de qualquer jeito eu faço meu jobazinho seu like realmente é muito importante e é o que faz a gente continuar sempre aqui rumo aos 10 milhões de inscritos, valeu! então é o seguinte, olha, o ponto é, o anime do Boruto ganhou recentemente um novo encerramento com cenas que podem indicar o futuro da história de um jeito muito crucial o que vai para um caminho totalmente diferente do mangá só que né, e fora da trilha do mangá não é nenhuma novidade até então até porque no anime quase não tem arcos do mangá adaptados só que se acontecer o que essa Ending está indicando, o negócio vai ser sinistro e eu não faço ideia de como eles vão justificar algo assim essa já é a 12ª Ending de todo o anime de Boruto e nela tudo está com os traços do mangá do menino Ikimoto, que é o cara que desenha aliás muita gente se confunde ainda com isso né, mas é assim, o Kodashi é o cara que escreve o roteiro é ele quem monta a história, já o Ikimoto é o cara que faz toda a ilustração do mangá ele é o cara que desenha, simples assim, esse tipo de dupla é muito comum no ramo dos mangás que pode ser visto no anime Bakuman, que conta a história de dois jovens mangakás enfim, o encerramento se chama Fireworks e é bem maneiro, bem bacaninha nele né, nesse encerramento além de usar dois dos três elementos que a gente já sabe que o Boruto tem sendo o Suiton e o Raiton, ele ainda usa outro que não tinha mostrado até então Katon, a liberação do fogo e isso já daria um upgrade muito grande no Boruto, ele seria um monstro já com 12 anos podendo controlar até quatro elementos da natureza, coisa que é muito rara até mesmo pra Jonins poderosos, o elemento fogo adicionaria um leque de técnicas ainda maior pra ele, pro Boruto né, e daria mais poder destrutivo o cara ficaria pelão demais, pelão de verdade esse elemento ele pode ter herdado até da Hinata né, que é citado no data book como usuário de fogo e raio só que a maior surpresa não está no novo elemento dele, o louco é que o menino Boruto apareceu em cima de um sapo em certo momento lá da Andy, e ainda apareceu com marcas muito característica no rosto ao redor dos olhos as marcas do modo sábio você sabia que ele está com o modo sábio? de acordo com o Fukusaku, aqueles que conseguem equilibrar certinho o próprio chakra com a energia natural não vão ter deformações animalísticas nenhumas no corpo, exceto por uma marca escura e vermelha o que representa o modo sábio perfeito desde o início da adaptação da obra do nosso querido Masashi Kishimoto em anime as aberturas e encerramentos costumam trazer elementos muito bacanas, muito interessantes no caso das aberturas, muitas vezes as imagens não acabam significando nada mas isso não acontece com os encerramentos, que costumam sim dar dicas preciosas do futuro do anime não chega a ser um negócio do nível de Shingeki no Kyojin, que faz umas referências minuciosas absurdas mas elas ainda deixam um detalhe ou outro no ar só que assim, por mais que pareça legal e tudo mais, esse possível modo sábio do menino Boruto pode acabar entrando em conflito com os poderes relacionados ao selo do karma além de atrasar ainda mais o andamento da história do anime já que eles vão ter que criar todo o background em torno dele aprendendo e tudo mais atrasando a adaptação do mangá ainda mais e a gente quer o que? ver esse mangá logo rapaz outra coisa que me deixa com o pé atrás é que o Boruto aparentemente vai ter o modo sábio dos sapos como o pai dele e o avô dele, só que eu fico meio pé atrás porque o Boruto mostrou uma afinidade maior com a invocação de cobras, inclusive já tendo feito um contrato com o Garaga ok, ok, o contrato já expirou, mas assim, só dele ter feito esse contrato e já trabalhado junto ao Garaga assim, mostra a afinidade do Boruto, concorda? fora que ele quer ser uma cópia do Sasuke, então com certeza ia invocar cobra na engine o Boruto aparece em cima de um sapo e com as marcas ao redor dos olhos só que essas marcas não são do modo senin das cobras que o Kabuto mostrou, se fosse para o Boruto ter algum modo senin eu preferia que ele tivesse o das cobras, com o modo sábio ele vai conseguir explorar a força natural do mundo o que vai dar para ele novas técnicas, permitindo que ele possa aplicar o chakra do senjutsu nas técnicas comuns que ele já usa, deixando tudo que ele tem mais apelão eu vejo o Naruto sendo o único candidato a ensinar o modo sábio para o filhão dele até porque ele é o único em Konoha inteiro que sabe usar esse modo, lógico claro que ele é o Kabuto também, mas não imagina aquele cara bizarro ensinando alguma coisa para alguém, não dá para imaginar isso ainda mais que a especialidade dele é o modo sábio das cobras e o Boruto parece que vai ter com os sapos e se o paizão dele ensinar o Boruto muito provavelmente vai aprender o Kawazu Kumichi que é um estilo de luta sábio muito muito poderoso, permitindo que o usuário crie uma aura de chakra sábio em torno dele mesmo e aumente o alcance dos golpes bem galera eu tenho uns probleminhas com ele ganhando essa técnica, ok? primeiro que ele é só um pivete de 12 anos ok o Naruto tinha 16 né, quando ele aprendeu a usar o modo sábio e tal mas foi um caso específico porque assim, ele teve que aprender por causa da urgência, ele tinha uma urgência o mestre dele morreu e ele teve que se ferrar para prender esse modo sábio no monte de mioboku para cacetar o pain na porrada, aí beleza, a gente entende isso mas o Boruto ganha o modo sábio agora, só porque sim, não cola não, para mim não cola o Boruto já tem karma, já tem o Jogan, ainda tem o Tsutsuki dentro dele, para que bufar ainda mais esse moleque de técnica? na boa, fora que o modo sábio em si é muito difícil se aprender, nem mesmo o Jirai e o Minato, que eu nem preciso dizer com os gênios eles são, eles conseguiram controlar o modo sábio com perfeição ah Peita, mas o Mitsuki também tem o modo Senin na verdade não jovem mancebo, o que o Mitsuki tem é Seninca isso é né, transformação sábia, algo muito diferente do modo Senin o Seninca em si é uma transformação que consiste em uma mutação por absorver energia natural em grande quantidade e de forma passiva, é o que o jogo faz, você pode ver que o Mitsuki nem se concentra para puxar energia natural e entrar no modo, ele só entra de um segundo para o outro outra coisa é que é totalmente inviável o Borutin usar o modo sábio isso porque para você usar o modo Senin você precisa ter um nível de chakra gigantesco ou a energia natural vai acabar te suprimindo, que seja dito durante o treinamento do Naruto você precisa balancear o chakra normal com a energia natural mas para isso você precisa ter uma quantidade gigante de chakra ah Peita, mas o Boruto é o Uzumaki, ele tem chakra demais sim galera, o Boruto é o Uzumaki, ok mas um Uzumaki com sangue diluído demais nem o Naruto tinha tanto chakra quanto a mãe dele já que ele acabou puxando mais do pai dele imagina então o Boruto que é filho de um Uzumaki que já tem o sangue um pouco diluído como a Hyuga que por si só já possui um sangue muito forte o Boruto é listado no data book como tendo tanto chakra quanto personagens como o Inojin então a não ser que ignore esse fato aí, vai ser completamente inviável o Boruto usar o modo sábio mas é basicamente isso aí galera, eu particularmente espero que seja só uma engine bonitinha mesmo e que não tem nenhum significado, é que talvez fique poluído demais sabe, isso que eu estou tentando dizer o Boruto já tem um monte de técnicas galera, tipo para a idade dele tem, um monte de técnicas se ele aprendeu o modo sábio então, pô aí o negócio vai ficar louco mas e vocês, o que vocês acham? vocês acham que o Boruto precisa aparecer com o modo senin? vocês acham que vai ficar legal? lembrando que o primeiro comentário fixado e a descrição tem o link para uma aula grátis aqui dentro do youtube para você assistir esse vídeo e já começar a desenhar hoje já vai começar a ser desenhista profissional hoje não deixe de clicar, sei que vocês vão gostar muito, estamos juntos sempre, não esquece do joinha para ajudar esse vídeo e se inscreve aqui porque a sua inscrição é o que faz a gente voltar todo dia se inscreve, faça isso por a gente, faça isso pela nossa equipe, tenha certeza que sempre que você se inscreve a gente fica muito, muito feliz desse lado, sabendo que você vai continuar acompanhando o nosso trabalho tamo junto, até a próxima, fui!